E aí galera, com esse desse kit despedida, né? Tô indo aí no parque, fazendo o último vídeo pra vocês, infelizmente, mas não queria, mas vamos embora aí. Com a mosca eletrônica aqui pra agitar, né? Fazer o último vídeo pra vocês, beleza? Tudo em raiva, galera? Ó, meteu o louco aqui agora, balado, filho! Lembrando que essa música aqui, o Vintage também toca essa música aqui, ele vota pra rodar também. Ó, bastante balado, fumacinha! E aí E aí Muito louco, fazer despedido aqui, muito top mano. Muito louco. 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 Vamos lá, vamos lá. É, Felipe, saiu muita falta aqui. Vai fazer falta demais. Perfeitão, agora ele tá animado aqui atrás. Tudo pra seguir. Tá fora isso aqui, hein? Essa parece que serve chave de ouro mesmo, viu, galera? Essa, top. Tchau. 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 Tchau.